Fala Cloca, tudo bem? Tô aqui com dois relógios, esse daqui é meu primeiro relógio né, pra quem nunca viu aí no canal, mas esse relógio já comprei há muito tempo, acho que tá na casa aí dos 15 anos mais ou menos, foi meu primeiro relógio, tá bem destruído, coitado, porque eu usei muito ele né, e aqui um relógio que eu gravei até vídeo essa semana, por que que eu trouxe esses dois relógios né? Pra responder uma perguntinha básica aí né, qual é o lado certo de usar o relógio? Braço direito, braço esquerdo, tenho esse daqui, que já vou dar um spoiler né, na verdade a resposta dessa pergunta tá nisso daqui ó, o lado da coroa, tá vendo que nesse relógio aqui a coroa tá no lado direito, nesse daqui tá do lado esquerdo, aí tem duas vertentes pra você decidir né, qual braço que você vai usar, claro que isso tá muito ligado a gosto tá pessoal? O que você quiser fazer, você vai fazer o que você prefere, mas tô trazendo aqui a parte realmente lógica disso daqui né, por que você deveria usar um desses no lado esquerdo e o outro no lado direito, enfim, eu vou trazer as duas vertentes, as duas explicações aí pra você. Vamos lá, tô com esse relógio aqui do X Games no braço esquerdo né, aí repare que aqui ó, a coroa ela acaba ficando no lado aqui da minha mão, nessa configuração. Essa maneira, de certa forma, é a correta quando a gente pensa na explicação lógica né, por que é a correta? Quando você tá usando esse relógio aqui no braço esquerdo, com a coroa no lado direito dele, eu fico com fácil acesso, testa aí na sua casa né, tenta fazer isso. Eu fico com fácil acesso aqui aos ajustes do relógio né, então como o relógio ele foi criado inicialmente como algo, uma ferramenta mesmo né, de trabalho, de testes, não algo pra você utilizar no dia a dia, pra moda né, como acessório, acaba que essa é a explicação lógica. Então, esse relógio né, falando assim, de forma correta, forma lógica, pra utilização dele, ele seria correto né, utilizar no braço esquerdo, porque fica mais fácil aqui o acesso a coroa, testa aí na sua casa né. Só que, por outro lado, quando você tem um relógio desse no braço esquerdo, repare que a sua mão, quando você dobra ela, ela fica encostando aqui na coroa, aí já entra uma questão né, de gosto, de opinião. Eu, por exemplo, não gosto de usar relógio aqui no braço esquerdo, quando a coroa tá lá direito por causa disso ó, qualquer coisa que eu faço, fica aqui. Até que essa daqui não machuca né, mas tem coroa que acaba machucando aí a sua mão, com muitos movimentos que você faz ao longo do dia. Agora eu vou colocar o outro aqui, pra você ver como é que fica, peraí. Olha só, já nesse caso, eu não tenho aqui a coroa incomodando, se eu colocasse esse daqui no braço direito, com certeza incomoda muito, só que, por outro lado, eu não consigo ajustar aqui facilmente o relógio. E você, Clocker, o que que você acha? Qual o lado correto para utilizar o seu relógio? Coloque aqui nos comentários né, bem legal essa interação. Se você não é inscrito no canal ainda, desce aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E claro, não esqueça de curtir esse vídeo que ajuda muito né, pra gente chegar pra mais pessoas, a gente precisa do seu clique aqui no botão de curtir. Vão aparecer dois vídeos aqui agora, escolhe o melhor pra continuar maratonando aqui no canal da VixFlock. Até o próximo vídeo, até mais, tchau tchau.